O espetáculo Quiloa da Rua ao Palco vem contar a história do Maracatu Santista, que começou em 2003. Os integrantes levaram os elementos do Baque Virado, a dança, os tambores, para o palco do Teatro Coliseu. As composições são dos próprios participantes e parceiros, que homenageiam os mestres, rainhas e reis, e se conectam à história do Quiloa e do Maracatu de Baque Virado. Legenda Adriana Zanotto